Oi Princes da Thay, sejam bem vindos ao meu canal, espero que vocês estejam bem, que estejam muito ótimos, daqui a pouco na prova do ENEM, já estou aqui para ler fazer, que eu vou fazer também, mesmo que eu não estou na faculdade, não vou fazer, para ver se você ganha alguma coisa, né? Eu estou passando aqui para dar algumas dicas, para vocês, quando for para a prova do ENEM, quando for para uma faculdade de prova, falam assim, falando, Deus me guia, vá na minha frente, que seja feita a sua vontade, que eu possa estar ali para ser feita a sua vontade, que o senhor sabe o quanto que eu estudei, o quanto que eu busquei, o conhecimento para fazer essa prova, e agora seja o que o senhor quiser, Eu estou indo, e eu espero que o senhor vá na minha frente, amém, ele vai saber se você merece ou não passar nessa prova, e com certeza se você passar, é porque você merece, se eu passar, é porque eu mereço, porque eu estudei o bastante para estar lá dentro, porque eu estudei o bastante para conquistar a vaga, e você também, Bom, e hoje também, eu quero falar que não se apavore na hora que vier a prova, não fique louco da vida, respire e leia com paciência, com calma, veia todos os detalhes, leia cada palavrinha, leia palavra por palavra, literalmente, tá bom? Não se esqueça de levar a sua garrafinha de água, e se a escola que você for estudar, que você for fazer a prova de teatro, não leve a sua capinha, para não morrer de frio, Leve, eu vou te levar um chocolatezinho, para enganar a fome, porque aqui na minha cidade, 10 ou 10,5 com essa prova, então eu não vou ter almoçado, E leve as canetas terô, as canetas pretas, de embalagem transparente, ok? Ok? Ah, detalhe, não leve a comitinha de engançado, leve dentro de um vaso plástico, de transparente, ok? Só para não evitar, só para evitar, de constrangimento, não se esqueça dos seus documentos com foto, e com o cartão de confirmação, tá? Ah, eu estou assistindo aqui, enquanto não dá a hora de eu ir embora, porque eu me escuro mesmo aqui, O ACD, para misturar, gente, é muito bom compartilhar desse momento, desse movimento de amor, de demonstração de amor, de carinho, de amor por essas pessoas, Ajudá-las um pouco a ser mais felizes, e ter conquistado a sua melhoria de vida, ok? Doe lá, 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 doe, beijo gente, o vídeo hoje é bem curtinho, só para falar um pouquinho mesmo, Aduco porque eu tenho que já sair, e, espero que vocês gostem, se vocês não gostaram, comenta aqui embaixo, Se vocês gostaram, comenta também, daquele like, e não se esqueça de se inscrever no meu canal, ok? Beijos, até a próxima